Hello everyone! Welcome to my channel! Seja muito bem-vindo! E a caixa de hoje é da Luminity Box com o tema Coragem. Gente, eu tava esperando tanto essa caixa que vocês não têm ideia. Olha pra vocês verem o que veio. Muito, muito, muito lindo, muito fofinho. Acho que vocês vão gostar. Bom, pessoal, essa é a caixa que eu tava esperando tanto pra abrir. Vocês vão ver porquê. Ó, veio com cor diferente. O tema é Coragem. Ué, veio fechada? Como que... Ah, veio diferente, ó. Veio com a outra abertura aqui do outro lado. Aí, ela veio amarela, que é o símbolo da Luminity Box. Tcharam! Ela veio... Praticamente é o tema do Pequeno Príncipe, né? Aí, veio os adesivos. Hum, bem cheirosa também. Veio com um cheirinho. Veio esse adesivo aqui, Coragem. E veio... Ai, gente, quando eu vi no site, eu fiquei assim, babando. Veio uma cartinha. E veio esse... Esse sketchbook, esse caderno do Pequeno Príncipe. Olha que lindo! O caminho dificilmente é sempre reto. Não tenha medo de explorar outras direções. Ai, que lindo! E ele é todo branco, com a página... Não é página branca, né? Ela é, assim, lisa. Não tem pauta, nem pontilhado. Mas ela é uma cor creme. Muito fofinha demais, gente! Amei! Vamos lá. Veio borracha da Stedler. Gente, eu amo Stedler. Eu já falei nos outros vídeos, né? Stedler é a marca que eu mais gosto. E essas borrachas aqui, eu já tenho uma dela. Ela é muito boa, porque ela não fica deixando farelo na mão. Assim, igual aquela verde, sabe? É muito boa mesmo. Vamos lá. Ai, veio o marca-texto preto da Stedler. Gente, eu tava louca pra comprar eles. O kit da Stedler, né? De marca-texto. Aí, tipo, eu fiquei muito tempo procurando. Falei, nossa, mas pra que é um marca-texto preto? Depois que eu fui descobrir que é, tipo, pra você ignorar a parte do texto. Enquanto os coloridos é pra você destacar, essa daqui é pra você meio que deixar... Apagar coisas que não são importantes, entendeu? Alguns textos você consegue ler o que tá por baixo depois, outros não, né? Depende muito do texto, né? Da... Do... De como que tá o marca-texto também. Mas bem legal. Vieram essas três canetas aqui. Essas duas que são ponta fina. Triplus Fine Liner. Que é tipo aquelas da Estabilo de ponta fininha. Ó. Uma preta e uma azul. E veio também... Essa daqui, que é a Ball 432M. Ela é uma caneta esferográfica de ponta média. Olha, eu tenho uma dessa. Ela é muito boa, porque ela desliza quando escreve. É muito gostosa. Ai, é o meu prêmio por ser... Por ser assinante, né? Eu ganho um prêmio todo mês. Um brinde. Ai, que lindinho! Adorei! É tipo um marca-página de... De panda. Amei. Ai, depois vou ter que limpar isso daqui. Ai, mas adorei. Veio também um... Um marca-página do Pequeno Príncipe. Igual a capa do sketchbook. Olha que bonito! Gente, amei! Muito! Essa acho que foi a melhor edição. Ai, vieram as divisórias. Veio a folhinha falando com a checklist atrás. Vamos ver o que que vem nessas caixinhas. Ah, veio a balinha fine de ursinho. Sempre veio alguma coisinha de comer nessas caixas. Veio a balinha fine. Veio a outra balinha fine. De ursinho também. Tipo gummy bear. Ah, gente! Peraí, deixa eu tentar abrir aqui pra mostrar. Ai, esse aqui acho que deu um nó. Peraí. Tá grudado. Peraí, deixa eu tirar aqui. Olha que lindo! A rosinha do Pequeno Príncipe. Gente, muito fofinha! Por onde flor floresça. Ai, gente! Que gracinha! Vamos ver a tampa. Ai, gente! Amo! Mais canetas da Staedtler. Outra fine liner. Que eu só quero ser amarelo. Veio tudo nas cores do Pequeno Príncipe. Azul, preto, amarelo. Laranja. Outra é... Ball 432. Que é igual aquela azul. Só que é uma caneta laranja. Ai, ela é muito boa. Dois lápis da Staedtler. Staedtler. Ele é HB. Isso, número 2. Muito bom também. Ai, um veio com a pontinha quebrada. Mas não tem problema. E, gente, olha que gracinha! Veio um livro do Pequeno Príncipe. Todo com as gravuras do autor. Que são aquarelas que ele fez. Ai, amei, amei. Foi a melhor edição até agora. Bom, essa foi a caixa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. E o mais importante, me segue lá no Instagram. Arroba fur.veranese